Vim do buraco mais fundo que tem Sou canastra suja que só vale cem No meu coração espaço eu sei que há És o meu tesouro, vem me completar A dupla mais perfeita vai ser você e eu No bar, na pracinha ou sentada ao luar Coringa jondana, eu sei me preocupar Eu já ganhei no jogo que queria ganhar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia de um dia só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia de um dia só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar Em nove meses vem o rei pra completar Nenhum baralho, nenhuma carta vai faltar Nosso barraco com três cartas arriadas Nossa vida tá formada sem ninguém pra perturbar Que é que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia de um dia só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar Lindo buraco mais fundo que tem Sou cadastra suja que só vale cem Com meu coração espaço, eu sei que há És o meu tesouro, vem me completar A dupla mais perfeita vai ser você e eu No bar, na pracinha sentada ao luar Coringa juntando eu sem me preocupar Que eu já ganhei no jogo que queria ganhar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia juntinho só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia juntinho só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia juntinho só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Dia juntinho só pra começar E uma vida inteira pra se acostumar É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos É que eu sou o seu valete de duzentos Você é a minha dama pra quinhentos Obrigado.